Ei, quer dizer que eu passei essa noite numa festa? Numa festa, quando você vem com a festa. Não é meu primo não, é? Aí trabalhei tanto que hoje estou sem assunto. Ei, vem cá. Mas ainda estou indo e bota pegada. Ainda, em 70 anos, ainda sou homem. Pelo menos dá vontade, né? Ei, e aquelas terrinhas que tu tem? É quantas hectares mesmo? As terrinhas? Sim. A daqui é bem pouquinho, rapaz. Mas tu... É 1.200 hectares. A de cabaceira é 4.000 hectares. Mas ainda bem que é de cabaceira para lá, né? É. Porque se fosse para cá, a gente era tudo morador teu, né? Porque é muita terra, né? Muita terra, é. E aquela vaquinha aqui, quantos litros de leite dá mesmo? Tem uma que dá 30 litros, mas dá menos de 19 litros. Mas é aquele leite que está... Tem uma vaquinha separada para tirar o leite. Agora tu acha que o leite é tão fraquinho que depois de fervido, um gato corre em cima da nata, né? É. E não afunda. É, não afunda não. É, eu tenho uma geleira. Eu quero dizer... Eu quero dizer que essa daqui não tem jeito. Agora eu vou dizer um negócio. É, agora para namorar não tem aparelho não, mano? Não, eu sou uma estrela boa. Foi? É, de 11 anos, eu não deixei de aproveitar a mulher bonita e boa, não. Mas de 11 para cá, estrela... É, mundo de filho já tem espada no mundo. Ah, faz partir de 11 anos? Oxe. Aí agora, danado, vai ser de 11 anos para trás. Tem menino no bucho da mulher e quando eu faço os exames, eu acuso que é filho meu. Não tem nenhum vizinho perto, não? Tem, mas tem medo de eu. É, é? Não vai nenhuma perto da minha mulher, não. Ah. Depois eu dou vaga. Ah, o negócio é esse. Eu não dou vaga não, rapaz. Mulher nova, homem velho, não dá vaga não. Eu quero saber se está vaciando. Ah. Mas você, quando está... Mas, olha, eu sou mais novo do que você, estou com 46 anos. E para sentar, já sento com cuidado danado para não sentar em cima dos picos suídos. E quanto mais você, que já tem 70? Não, não, não baixado nada. Não? Não, não entendo. Ah, vaciando hoje, você tem mijando a gravata, né? Poxa, eu acho que ela está zangada, dá tapa na minha venta, se eu me puxar ela uma coisinha para trás, ela é torna o pau da vida. Ah, pois olha, eu vou dizer um negócio, não é dizendo nada não, mas também rico desse jeito. Não morador, sabe? Fico passando bem. Aí quando vai beijar aqui, a mulher diz, eu quero um beijinho sem dentadura, só tirar a dentadura, né? Aí é beijando e mordendo com a chapa, né? Eu boto no bolso a chapa, aí fico deixando ela beijar o céu da boca e a língua. Ah, isso aí é que é... Chupa no beijo. Ei, essa é que é mesmo boa. Chupa na língua de tabu, senão arranca. Ah, pois essa tabu, isso aí que vai para a internet. O novo fazendeiro e namorador de tapetinho. E o gado, e o gado, e o gado? Vai bem caminhado. Quantas vacas? Todo dia, nós 120 de zelo, todo dia. Não, mas... Eu moro em vaca. E o moro em vaca? Gota um litro de leite. É de mil quilos para lá, Augusto. De mil litros para lá, em duas tiradas. Ah, tem que ser tirado, né? É, a vaca é boa. E o leite é grosso, né? Que depois de pervido, ele diz que um gado corre em cima da nata e não afunda. É mesmo, né? É, eu achei, eu mei na aranha com aquela liga. E o carro lá, e o carro lá? Tá lá, meu filho, esperando a vaca é gado. Hein? Você deve dar para carregar a negra já no bagarreiro ou não lembra? Eu carrego no carro, né, em cavalo. Não, mas tu lhes, se o carro aí vai ficar só com o cavalo, e aí? Eu não estou comprando outro. Ah, aí vai comprar outro. Hein? Comprar outro carro. Outro carro? O carro lá descarrega duas pessoas, e o carro carrega cinco, seis. Tu vai levar para o cavalo para a vaqueada, né? O cavalo é da tênis para a vaqueada. Ah, 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 ah.